Boa noite, galera! Beleza? Pessoal, eu vou falar aqui de duas coisas que aconteceu aqui. Primeiro eu vou mostrar aqui o que eu fiz para a ponta de cano. Funcionou. Eu tinha esses tubos aí, bastante, que eu fazia o supressor ponta de cano. Depois eu vim para cano sobre cano, aquele que completa a carabina inteira, que é o grande. Vamos pegar logo. Esse aqui é o grande, né? É o de ponta de cano, aquele que vai sobre cano. Cano sobre cano. Microtexturizado, bonito pra caramba. Esse entra para dentro, tem um furo que a gente coloca no frame lá e vem furo aqui. Tem um parafuso que vaza direto e segura no cano lá, tá? Esse aqui é um cano de 14,5, que é o 6,35. Como eu tinha bastante desses tubinhos aqui, ó, na época que eu fazia cano sobre cano, já com rosca, ó, pra você ver, já tem com rosca ali na face dele. É, eu peguei o que eu fiz. Falei, vou... Hoje a gente estava trocando umas peças lá, eu falei, vamos fazer, vamos inventar um supressorzinho aí de ponta de cano pra ver se... Fica legal. Quer ver o que eu fiz? Não ficou muito pesado, tá? Lógico, se fosse, é... Esses modelos aqui, ó... Ficaria bem mais leve. Mas, é... Vocês entenderam? Pra quem sabe ler um pinga letra, aí eu fiz de alumínio. Entenderam? Aí, olha aqui, ó. Olha o que que eu fiz aqui. E funcionou. Tá faltando aqui os felcos. Eu vou pegar... Tá chovendo, viu, pessoal, aqui no Sorocaba? Como o meu telhado aqui em cima... Vai fazer barulho, porque... É... Tele-sanduíche, mas mesmo assim, aquela... Ela tem duas camadas e o isopor no meio. Mas, mesmo assim, dá barulho um pouco. Chuva tá grossa. Olha o que que eu fiz, pessoal. Peguei um tarugo. Peguei um tarugo. Botei no torno. Fui fazendo. Fiz a câmera. Essa tem dois, quatro, seis furos. Botei no torno. Furei. Tá? Uma broca com sete milímetros. E... Fui fazendo. Fiz duas pré-câmeras. Uma aqui, outra aqui. E fiz feito umas anilhazinhas. Mas, isso aqui é fixo, tá? Isso aqui é um tarugo de alumínio. Fizemos rosca aqui. Recartilhamos aqui. E fizemos as anilhazinhas. Olha quantas que deu. Né? Tudo isso aqui, ó. Tem furo. Tá vendo aí, ó? Tudo isso aí tem furo. Então, isso quer dizer que... O ar vai... Né? Os gases vão sair aqui. A pressão vai sair aqui, ó. E acumulada aqui dentro. Nessas duas aqui dá pra botar fio. Almedecida. Esse fio de... Você corta o filtro de óleo de... De óleo. Né? De filtro de ar de carro. De óleo de carro. Tira aquele fio que seja almedecido. E você... Envolve ele aqui, né? E aqui também. Se quiser envolver ele em todos aqui também é bom. Você entendeu? Principalmente... Nos últimos da frente. Aqui, aqui. E nos últimos da frente, tá? E... Fazer isso aí. Poderia ser um... Espaninha assim também, né? Tem que ser... Fio. Quanto mais fibroso, melhor. Tem que ter pra eles... Terem uma expansão rápida de... De gás. O que que acontece? Se fosse com esse material, ficaria leve. Isso aqui é do cano sobre cano, tá? Ficaria bem leve. Mas... Eu opinei por isso aqui. Porque... Tinha que ser alumínio, né? Bom... Isso aqui é uma coisa... Mas eu vou estar falando mesmo. É daquilo ali. Ah! Isso aqui eu vou facear, tá? Viu, pessoal? Tá sem a tampa aqui. Porque eu não vou... Não precisa da tampa. Quer ver, ó? É... É besteira botar a tampa aí. Foi hoje que eu fiz, né? Aí, ó. Eu vou facear ele e deixar zerado lá. Acho que é a melhor coisa. Do que se eu botar a tampa aqui, fica aumentando o peso. E é... Tudo que eu quero tirar é peso nele, tá? Isso aqui dos outros, tá? E como é que é? Eles é colocado assim, tá vendo? O ar bate, ó. Lá tem a primeira câmara, né? O ar vem dentro do supressor de canto, sobre canto. Vem guardando aqui, ó. Ele é assim, viu? Pra vocês que compram aí. Quando mexer lá, não é colocado assim, não. É colocado assim. Aqui, pessoal. Aqui é minhas válvulas 635. Eu falei que eu ia montar hoje. Eu montei todas testadas já, né? Mais uma de 9 aqui também já testada, ó. Tá até cheia aqui. Tá com 36 disparos, mas continua aqui. Porque quando é sem chumbo, pessoal, não gasta o trem. É uma coisa de louco. Quando é sem chumbo, não gasta. Esse camarada aqui, dono dessa carabina, ele vai levar duas válvulas, um alto fluxo e a outra regulada. Agora eu vou chegar na regulada onde eu quero chegar, tá? Ele ia tirar esse percussor. Ele ia tirar o percussor daqui, que você viu que é de 9, ó. Tirar o percussor. Igual outro amigo fez. Ele tira o percussor. Simplesmente ia passar pra outra válvula. Mas o que que aconteceu? Chegou lá no todo, fez várias tentativas. A firma lá. Aqui o escritório é uma coisa. Aqui tá pro lado do centro. Mas a firma lá é uma região de chacras. Chacras de firmas, né? Tem só barracões de firma. São chacras. E aí, como é afastado assim da cidade, o que que o Correio faz? Eu acho que isso acontece com vocês aí. Você pode até colocar no comentário. Porque como eu coloquei uma câmara, agora eu vou entrar com a ação contra eles. Eu provei, eu falei no Correio lá, que eles não entregam. Eles ficam colocando lá, ó. Fizemos tentativa não encontrada. Ó, nunca ficou sem ninguém lá durante o dia do expediente, do horário que eles trabalham. Nunca ficou sem ninguém lá. E eles falavam que não foi encontrado. Fez eu retirar. Num ponto onde que fica isso aqui, na casa do cidadão que foi. Que eu fosse retirar lá. Então, é desse jeito que eles fazem, entendeu? Os Correios, nessas áreas assim. Eles não gostam de entregar. Os caras fazem toda a cidade. Eles fazem as entregas de toda a cidade. Quando chega a tardezinha, como lá onde é escassa, eles não vão ir pra lá. Pra um bairro, depois chega a tarde, né? Nos Correios, de volta, né? Eles querem ir embora logo. Então, eles chegam aqui no perímetro urbano. Faz as entregas. Lá é o último a fazer. Deveria fazer lá primeiro de manhã, mas não. Deixa pra tarde. Já falaram pra mim que é a tarde. Eles deixam pra fazer lá. Aí não faz. Chega na hora de ir embora, tá aqui no bairro. Não quer pegar um ônibus pra ir pra lá. Pra se deslocar pra esses bairros de chacra, né? São condomínios de chacra, entendeu? E aí eles fazem isso. E fala que tentou entregar e não conseguiu. E ficou essa válvula várias vezes. Tentando. Aqui, pessoal. Vamos terminar o que eu tava falando. Várias vezes dizendo que tentou entregar e não dá endereço não atendido, né? E sendo que lá, afirma. Horário de comercial. Tá. O expediente tá lá o dia inteiro. Então, foi conversa fiada, né? Esse menino aqui, pessoal. Comprou a válvula pra usar naquela carabina que eu mostrei. Comprou essa válvula aqui, ó. Super Well. Tá vendo aí, ó? Super Well. Mas quando eu abri a caixa aqui hoje, tá aqui, ó. Ó. O aviso que foi por correr pra me retirar lá. Quando eu fui pegar hoje, abri e fiz um vídeo pra ele, ó. Ó o que que veio dentro, ó. A Cric. Eu falei, se você comprar a válvula, você compra isso aqui com nove. Já enganou duas vezes ele. Comprou. Veio com oito. Comprou a Super Well. E veio a Cric. Veio a Cric. Tá vendo a Cric aqui, ó? Dá pra vocês verem aí. Veio essa, ó. E ainda veio com oito. Ó o tamanho disso aqui, pequenininho. E com oito. E outra coisa. Blindado. Essa daqui ele ia jogar fora pra poder ele usar a minha anilha, tá? A minha anilha, nas válvulas da China, dá tranquilamente. Já nessa dele aqui da Cric, não dá. Ela não entra, não pega rosca, ó. Não vai, ó. É outro passo. Ó. Não é outro passo de rosca. Então, ele vai ter que usar isso aqui. Ou vai ter que ficar só com a minha válvula de alto fluxo. Porque ele queria usar as duas. A regulada, né? Você viu que ela chegou vazia de tudo. Eu coloquei. Chegou passado o vermelho. Agora já tá baixo. Não sei por onde tá vazando. Tá regulada pra 130. Tá 130 na regulada. E aqui tá pra cima do vermelho. Eu sei que já vazou. É igual o menino falou agora no grupo pra ele. O menino falou no grupo pra ele. Só ia ter vazamento com ela. Já começou mostrando que sim. E vou dizer que essa anilha aqui. Eu tenho várias dessas anilhas aqui, ó. Ali. Se alguém passar por aqui e quiser, eu tenho aqui. Porque as pessoas, às vezes, me deixam a válvula da China. Eu tenho outra válvula da China aí também. Mas eu vou botando dessas daqui. Quando eu troco pro cliente, eu larga deles aqui. Então, eu tenho ali uma caixa com bastante delas. Entendeu? Ó pra você ver aqui mesmo. Olha aí. Uma válvula da China. Já tapei esse furo aqui. Ó como é que eu fiz com ela. Tô aproveitando ela, entendeu? Porque tá aí, ó. Furei aqui, botei ele pra esse lado aqui, o foster macho. E esse é daquilo que tem um parafusinho por dentro. Dá o maior B.O. pra gente. Como não ficou pra baixo, por isso, tá? É porque eu perdi esse furo aqui, ó. Também, ó. Já tinha aqui, eu perdi esse daqui e joguei pra lá. Tá? Mas olha aí, ó. A minha anilha. Tá vendo aí? A minha anilha tá aí, ó. A minha anilha tá ali dentro, ó. Porque ela é toda essa... A borda inteira, ó lá. Já essa daqui é uma meia lua. Então, ela deixa a válvula mesmo apertado e bem fina, hein? Mesmo apertado e fora de centro. Certo? Deixa eu desarmar ela aqui. Então. Deixa eu montar ela do canto aqui, porque... Uma bichana potente dessa tem que ficar perto, né? Foi o que aconteceu, então... Com ela blindada desse jeito, ó. A intenção dele não vai funcionar. Ele ia trocar o percussor, arrancar o percussor, ó. Vocês viram o meu tiro aqui, ó. Com aquela chavinha que eu mostrei ontem. Ia colocar aqui. A Bose daquela marca que eu te mostrei naquela arma ali. A Bose. Um colega meu comprou ela regulada. E colocou e trocou essa anilha. Só trocou o percussor e essa anilha. Tá funcionando uma maravilha. Já essa não vai ser possível. A não ser se eu pegar... Tem um trabalho de fazer quase uma válvula em cima dela. Abrir aqui, ó. E refazer inteirinha ela. Né? Bota a rosca aqui pra ficar igual a minha. Mas... Não vai fazer porque ele já comprou a minha. E ele não vai querer gastar com isso. Entendeu? E também não vou ficar perdendo tempo com uma válvula dessa, né? Pegar as coisas que já tá prontas lá. Sendo que tem delas. Tem delas já prontas, né? Pra eles comprar lá. Hoje existe válvula regulada pra você comprar. Você precisa ficar trabalhando isso aí. Que troca a frente, né? Não pode ser blindado. Tem que ser essas que trocam. Com rosca. Igual aquela da China. Você viu minha ali. Tem aquela da China ali que ela troca o percussor. Inclusive tá meu percussor de 12. Vocês viram lá. E... E tem ela regulada também. Você viu que ali é um alto fluxo. Mas tem ela regulada também. Entendeu? Então existe de todos os modelos. Na hora de você comprar, você veja lá a descrição. Se é de 8, o diâmetro aqui. Vai estar lá os desenhos mostrando. Ou se é de 9. 9 diâmetro, tá? Pra 9, é essa daqui. Que é o diâmetro de 12. Aquela que eu te mostrei ali é 8. Essa aqui é pra 6,35, 5,5. É o diâmetro de 9. E essa daqui, ó. Diâmetro de 12. Que é pra 9 milímetros. Tá vendo aí, ó? Tem nada a ver uma coisa com outra. Bem... Viu aí, né? 3 décimos aí. 3 milímetros aí. São 3 milímetros de diâmetro a mais, né? Aí, ó. Beleza? Ele ia trocar simples assim. O percursor da carabina dele, ó. E trocar essa anilha. Ia funcionar perfeitamente. E a carabina dele tá aqui. Já montada também, ó. Ó. Na alto fluxo. E usar... Como esse cano é 5,5. Ia ficar bacana naquela com... Ele pediu pra mim baixar pra 120. Eu ia baixar ela, entendeu? O cano dele já tá até aqui, ó. Cano é 5,5. Já tá até com chumbo dentro aí. A gente tinha esquecido de fazer a coroa. Eu tinha que desmontar a carabina dele hoje e levar pra fazer a coroa. Tá vendo aí? Agora eu vou fazer o polimento interno. Até o choque... Até o choque eu tenho que fazer o polimento. Vou fazer agora, por isso que tá desmontado. E vou montar ela de novo. Vocês viram que quando eu trabalho o cano eu levo pra... Oxidar. Essa oxidação eu tiro agora. Agora eu vou polir essa oxidação, tá? Vou lixar com a lixa 1.200 aqui. E levo pra polir. Eu deixo bem polido. Porque assim, ó. Se você não polir, com o tempo ela começa a raspar. E tira essa tinta preta daqui. Começa a grudar no o-ring. Ressecando os o-ring. Quebrando os o-ring, tá? Eu fiz isso antes. Quebrei a cara. Fiz antes. Eu fiz isso aqui. Mandei pra alguns clientes. E deu esse B. Por isso hoje todas eu lixo. E todas eu... Pulo, tá? Quando eu vou polir. Tem um cliente aí. É até bom depois que eu polir esse cano eu mostrar pra ele. Todos os canos 5,5 tem um probleminha aqui, ó. E o cara falou que o cano tava trincado. Mas não é trincado. É um... É todo nele e tem, ó. Ele é feito um estrusado, tá? Estronchado que fala, ó. Ele tem umas marcas. Feito uma rosca em volta. E essa marca ele deixa aqui. Depois que eu polir aqui vai aparecer. Mas não é trincado não, viu pessoal? Você que recebe esses canos 5,5 aí. Isso aqui pode, tranquilo. E o bricho trabalha em cima. Não tinha nem como também explosão trincar ele aqui, tá? Beleza, então? Era até bom que se eu tirasse isso aqui, né? Vou dar um pausazinho aqui e já volto já. Dois anos depois. Então, pessoal, eu acabei de tirar o chumbo aqui por dentro. Porque o que que acontece? Eu faço a câmera aqui, tá? Dentro, conforma o chumbo. Um padrão de chumbo mediano, né? Não posso deixar nem apertado e nem folgado demais. Porque as pessoas, às vezes, vão usar de vários chumbo. E aí, pra poder trabalhar no intermediário. Como no 9mm, meus canos saem daqui pra... Tem uns 3,5,5, 3,5,6 e 3,5,7. Então, sai com 3,5,6, tá? Que é aquele chumbo que eu mostrei da 9. Pessoal, se vocês olharem, eu puli, ó. Eu não sei se vai dar pra ver, mas se eu olhar com detalhes, você vê, ó. A pessoa olhar aqui, ele tem um negócio que faz assim, ó. Tá? Só que ele não vaza pra dentro. Mas no 5,5, todos estão aparecendo isso aqui, ó. Todos. Essa remessa aqui, já a segunda remessa que vem com isso aqui. Tá? Mas tá polido, ó. Você vê, ó. Tá polido aí, já. Na verdade, um minutinho de polimento só. Tá vendo aí, ó. Já tá polido, você vai trabalhar bonito. Então, aqui, o arringo não vai estragar nunca. Mas você vê, se prestar atenção, você vê umas pecinhas fazendo assim nele, ó. Pode ser que teve uma máquina de costura fazendo isso aqui, tá? Mas é o sistema que ele foi feito. É o material como ele foi trabalhado. Isso aí já é de fábrica, isso assim, esse cano. Se você olhar em todo o corpo dele, ele tem feito, ó. Parece que ele foi torcido e estruxando, né? É estruxando o que fala. Olha aqui, ó. Aqui você vê direitinho, ó. Olha aí. Onde a gente pegou, ó. Ele tem. E isso chega até a boca do cano, ó. Olha lá. Então, o colega aí falou, parece que o cano tá trincado. Eu falei, meu amigo, fica tranquilo. Trincar de que jeito aqui? O briche, quando fecha aqui em cima, vai... Ele é justo, não tem pra onde. Bom, aí tá rebaixado pra nove, ó. O cano dele agora pode ser montado. Tá beleza? Então, foi isso que eu ia mostrar pra vocês. Agora, como eu fiz a coroa de cano nesse instante, vai pro polimento. Todo o espaço do choque tem que entrar em polimento. Entendeu? Aqui uma limpeza básica, mas aqui tem um polimento correto pra fazer. Tem que tomar cuidado pra você não jogar a tendência pra um lado e matar a coroa de novo. E matar a saída de raia, tá? Já falei em vários outros vídeos aí. Isso aqui é como se você estiver correndo atrás de uma bola. Alguém dá um kick no seu calcanhar. Do mesmo jeito é quando o chumbo sai do raia-mento. Tem que sair perfeito. Ele tem que sair, deixar simples o raia-mento. Eu meto o chumbo dentro do cano aqui pra estudar como é que tá o raia-mento aqui, tá? Então, você tem que tomar cuidado aqui atrás na saia. Na entrada do chumbo na câmera. Pra você também não fazer só de um lado e ir tirando o raia-mento. Tem que tirar igual aqui a câmerazinha pra entrar só o chumbo. Olha lá, o chumbo tem que entrar isso aí. Você olha aqui, ó. Você tem que olhar aqui dentro e não pode ver a claridade do outro lado. Pra ele não vazar pressão. Esse é o segredo que eu faço. Porque eu já vi vários canos por aí que chegam. Quando eu olho lá na boca do cano, aqui tem a raia perfeita por fora. Já dá perda de ar. E essa perda de ar que sai junto com o chumbo quase emparelhado ou na frente do chumbo, faz com que você tire a precisão dos seus canos. Então, é bom você fazer uma câmara perfeita aqui, ó. Que o chumbo case bonito. Por isso que o chumbo de saia, ele entra e se molda aqui. Por isso que, às vezes, não dá muita liga pra certos canos. As pessoas nem percebem isso. Em caso de vazamento, carabinas fracas conseguem soprar. Mas se fosse uma carabina, se elas fossem com chumbo, uma carabina fraca com chumbo slug, na hora não jogava pra fora, porque o ar vazava, entendeu? Por isso que esse chumbinho de saia em carabina fraca, ele consegue sair. Você fala, poxa, o chumbo entrou apertadinho aqui, mas por ser de saia, ele se molda dentro da raia. Chumbo slug, ele não se molda. Ele tem que se fazer um molde dentro da câmara, onde que vai o chumbo, tá? Por isso que eu faço isso. Agora eu vou pro polimento aqui, onde que tá o choque. Pra mim poder tirar aquela imperfeição que a máquina deixa na transição. Do cano pro chumbo, você tem que trabalhar. É bem embaçado fazer isso aqui, mas eu vou fazer pra poder estar montando a carabina dele. Eu não sei se ele vai querer vir buscar sábado, como é que vai ser. Hoje é quinta-feira. Ele mora em São Paulo, então... Não sei onde que ele mora em São Paulo, se é Guarulhos, parece. E aí eu vou montar. E eu tirei a proteção de rosca aí, agora eu vou botar outra aqui, porque se bateu aqui, já era, né? Beleza, então? Esqueci esse vidinho aí, acho que não esqueci nada. É isso aí. As válvulas já testadas também. Vou montar essas duas 635 agora. Montar essa 9, que na verdade é só jogar. É só jogar dentro. Na verdade, ó, tá tudo aqui, ó. É só jogar dentro e... É só jogar dentro, apanhar os briches. Ó, tem os briches já tá prontos aqui, os martelos. Aqui é só botar as peças dentro, jogar a válvula. Conectar no cilindro. Aqui, conectar no cilindro, tá? E encher. Beleza? Tá aí, ó. 1, 2, 3, 1, 9, 2, 635, que eu tenho que montar elas hoje ainda. Beleza? A hora agora eu não sei mais que horas que é, mas deve ser umas... Pera aí, nas 8 horas aí. Nas 8 horas 20, né? 20 horas. Beleza, então? Então é isso aí. O menino comprou e não sei se ele... Eu acho que ele vai até vender. Porque não vai servir pra ele e eu não vou trabalhar ela. Eu acho que ele vai até vender, tá? Ele vai me falar, eu vou falar com ele. Ele vai ver o vídeo. Se ele for vender aí, aí ele dá o preço aí pra vocês. Às vezes alguém compra e ele compra outro, né? Das que vai encaixar perfeito na arma dele. Beleza? Então, um abraço aí e tamo junto.